Olá, aqui é a professora Melissa Barbosa da equipe do Mairo Vergara e a expressão que nós vamos estudar hoje é keep at bay. O sentido de keep at bay é manter alguma coisa afastada, manter alguma coisa longe, keep at bay. Nos comentários, um tempo atrás, alguém pediu pra que eu falasse sobre a origem das expressões. Nem sempre é possível, nem sempre se sabe a origem, mas essa aqui é muito interessante, eu fui atrás pra ver de onde é que surgiu, né, keep at bay. E eu tinha uma imagem na minha cabeça, bay eu tinha o sentido de baía, né, então o que eu imaginava? E eu vi que outras pessoas imaginavam a mesma coisa, eu imaginava que numa situação de guerra, né, a gente tava em terra e a gente mantinha os navios inimigos na baía. Não deixar, não, que a gente não deixasse que esses navios se aproximassem, keep at bay, manter na baía. Toda essa história a minha cabeça fez e eu vi que outras pessoas também tinham essa mesma ideia. Isso não tem nada a ver, tá? A origem dessa expressão tem a ver com caça e bay é o sentido do verbo to bay. To bay é latir, uivar, é um dos barulhos que os cachorros fazem, né, to bay. To bay é entre o latir e o uivar, né, to bay. Então, keep at bay tem a ver com a caça, é muito comum, era muito comum, principalmente na Inglaterra, mas também nos Estados Unidos, usar cachorro pra caça. Muitas raças de cachorro até vieram, surgiram na Inglaterra porque elas eram desenvolvidas pra caça, pra usos específicos. Então, keep at bay é manter a presa com os cachorros latindo. Eu não sei direito como isso se tornou manter afastado, né, eu não tenho, assim, tanto conhecimento de caça pra isso, mas essa é a origem. E bay no sentido de latir. Então, a gente aprendeu ainda um verbo novo, porque às vezes não é muito comum, a gente conhece bark, bark, latir, how, how, uivar, mas também tem bay, né, o bay também é latir ou uivar, dependendo do contexto. Então, keep at bay, manter afastado. A origem dessa expressão é a caça com cachorros, tá? Então, bay no sentido de latir. Ok, deu de introdução, vamos aos nossos exemplos. Keep the monsters at bay, mantenha os monstros afastados. Vocês viram que a gente pode dividir a expressão keep at bay e colocar no meio dela aquilo que a gente quer que seja mantido longe, né? Então, keep at bay é manter afastado. Agora, como é que eu digo mantenha os monstros afastados? Keep the monsters at bay. Ficou ali no meio da expressão. Próximo exemplo também é muito parecido. Keep the zombies at bay. Mantenha os zumbis afastados. In the garden, there is no security system to keep the rabbits at bay. In the garden, no jardim, there is no security system, não tem nenhum sistema de segurança to keep the rabbits at bay, para manter os coelhos afastados. If we can't keep the rabbits at bay, se nós conseguirmos manter os coelhos afastados, we should have a good crop of vegetables in the garden. Nós devemos ter uma boa colheita de vegetais no jardim. Quer dizer, se a gente conseguir manter os coelhos afastados, eles não vão comer tudo que a gente plantou e a gente vai ter uma boa colheita. For me, overeating is a way of keeping my feelings at bay. Para mim, overeating. Eat é comer. Overeating é comer demais. Então, pra mim, comer demais é uma maneira de manter os meus sentimentos afastados. That's really true. Isso é uma verdade. She fought to keep her unhappiness at bay. Fought é o passado de fight. Fight é brigar, né? Aqui, provavelmente, num sentido não literal, né? Num sentido, tipo, ela fazia muito esforço. She fought to keep her unhappiness at bay. Para manter a sua infelicidade afastada. Essa palavra aqui é muito legal, porque ela nos mostra como formar palavras em inglês. Unhappiness vem de happy. Happy é feliz. Pra gente transformar... Feliz é um adjetivo, né? Alguém tá feliz ou alguém é feliz. É uma qualidade. Pra gente transformar um adjetivo num substantivo, quer dizer, uma qualidade numa coisa, em inglês, a gente pode acrescentar o ness. N-E-S-S. Então, happy, feliz, happiness. Felicidade. Vamos ver outro exemplo. Sad, triste. Sadness, tristeza. Então, eu fui do adjetivo triste pro... Opa, qualquer um S a mais. Pro tristeza. Pro substantivo. Da qualidade pra coisa, né? De triste pra tristeza. Eu anotei outros exemplos aqui. Ah, lazy. Alguém que é lazy é preguiçoso. Laziness. Preguiça. Então, a gente parte de preguiçoso pra preguiça. Lazy, laziness. Então, esse ness no final de palavra, se vocês não estão... Ah, nunca vi essa palavra antes. Ela termina com esse ness. Deem uma analisada pra ver se ele não tá transformando um adjetivo num substantivo. E unhappiness ainda é mais legal porque ele não tem esse un aqui. Então, unhappiness. É o nosso in, infelicidade, unhappiness. Então, de happy, a gente tem happiness e unhappiness. Muito legal essa palavra pra ver como é que a gente pode formar outras palavras em inglês. The unhelpful thoughts keep coming and I want to keep them at bay. The unhelpful. Mais uma palavra muito legal. Vem de help. Help. Ajudar. Helpful é uma coisa que ajuda, né? Uma coisa útil neste caso. Só que tem o un aqui. Então, é uma coisa que não ajuda. São pensamentos realmente que não estão me ajudando em nada. The unhelpful thoughts keep coming. Continuam vindo. And I want to keep them at bay. E eu quero mantê-los afastados. Viram que legal essa palavra unhelpful? A palavra unhelpful é muito helpful. Sorry for that. Ok. Experts hope the economy will slow enough to keep inflation at bay. Experts, espertos, né? As pessoas entendidas no assunto. Hope, esperam. Que a economia will slow enough. Vá ficar um pouco mais lenta, né? Vá desaquecer. To keep inflation at bay. Para manter a inflação afastada. Então, os espertos esperam que a economia... Espertos no sentido de alguém que entende os... Como é que a gente diz em português? Os especialistas. Os especialistas esperam que a economia vá desaquecer o suficiente, enough, para manter a inflação at bay, afastada. Freezing temperatures keep the insects at bay. Temperaturas congelantes mantêm os insetos afastados. Ok, that's it for today. É isso por hoje. I hope you enjoyed it. Espero que vocês tenham gostado. Nas informações sobre o vídeo, tem um link para um artigo sobre keep at bay no nosso site. Todas essas frases estão lá e ainda tem outras. Todas gravadas por um falante nativo. Você pode ouvir quantas vezes quiser e ainda baixá-las e estudá-las no seu Anki. Thank you very much. See you next time.